Tão cheia de certeza, você duvidou Que não existia mais resquício de amor Saiu perdida na vida, ficando por ficar Só não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando eu te encontrasse Eu ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa